E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos depositar aqui na conta do menino, na conta do Edu. Caralho, o Edu já profitou aqui, hein? Big Pay, cupom sonho, 40% de bônus, 100 dólares. Bora, só participa do sorteio quem é inscrito, Saulão? Não, sub tem mais chance de ganhar sim, mas não necessariamente só ganha quem é sub. Vou começar abrindo aqui as caixas grátis. Vou tentar fazer um profite um pouco rápido, clã, porque eu estou com sono, né, obviamente. E a gente ainda tem mais 6 sorteios para fazer de 100 dólares. Mais 6. Então vamos tentar fazer um profitezinho rápido aqui, um profitezinho relâmpago. Lembrando, csgo.net com o cupom sonho de 40% de bônus. Vou pegar aqui na caixa de covert. O que vier aqui é dele. Sem nada não sairás. Legal. Legal. Ah lá, uma Famas Commemoration. E agora, Edu, você tem algum pedido especial aí? Pô, uma Handwraps dessa é legal, hein, Edu? O que que tu acha? Ele quer uma Survival. Pá. Pá. Um. Vamos! Vamos! Vamos, Edu! Vamos, Edu, que ela veio! Ah lá, velho. Depositei 100 dólares para o inscrito. Aqui, ó. Usando o cupom sonho. 100 dólares virou 140. Com os 40 dólares de graça, a gente já ganhou uma faca de 123 e uma Famas de 13. E ainda tem 100 dólares, pô. Agora, vamos tentar pegar a luva para tudo. Eu estou meio cansado, porque a gente já está em live há quase 13 horas. Mas vamos que vamos para cima com tudo. Mano, 4% é chance, hein? Pá. Pá. Pum. Pá, pá, pum. Chegou a faquinha tu, irmão. Veio testada em campo, naquele jeitão. Essa faca é muito linda. Está valendo a bagatela de R$887. Chama. Você já tem aqui uma M4 louca, uma AK louca também. Agora só está faltando a luvinha. Vamos para cima dela. Calma aí, deixa eu ver se dá para dar o tilhambar. Pá. Vai na Arboreal, que combina mais. Pá. 28, 63, 60 é agora. Ei. Ah, não, velho. Ei. Ah, não. Acho que eu me equivoquei no tiro. Saiu com uma faquinha de 123, uma fama de 13. Está legal demais. Parabéns aí, Edu. Puxa. Radiman. Vamos lá. Cupom sonho, 100 dólares. 100 dólares vira 140. Cupom sonho, 40% de bônus naquele jeitão. Não é o nome dele? Radiman. Manda aí para nós o que você quer no sussurro. Fala aí qual faquinha que você está querendo. Tenta uma luvinha. Tem uma talon. Pô, pior que tem uma skin que combina muito com a talon, velho. Eu vou pegar ela para tu. Fica vendo. Combina muito com a talon essa. Tem também uma outra. Combina direitinho. Tem uma outra. Combina muito com a talon, mané. Agora você tem várias skins que combinam com a talon, velho. E para tu colar na Alpe... Pronto, mané. Agora tu tem. 5-7 Monkey Beezes. Alpe Ateris. R8 Banana Cannon. E o sticker da banana, velho. Tá faltando alguma coisa, será? Snake Beach, mané. Ele vai segurar com a pele da cobra. E vou abrir duas Easy Knife. Tá bom. Tá bom. Ele vai segurar com a pele da cobra. E vou abrir duas Easy Knife. Nossa, beitou duas. Essa daqui que beitou. E beitou de novo. Ó, chegou a luvinha. Testada em campo. Chegou o sticker da banana. Agora só falta a Alpe da Cobrona, tá? Porque tem o inventário aqui, ó. Toma. 587 reais. 11 reais. 11 reais. 23 reais. 8 reais. E ainda tá faltando a Cobrona chegar. Mais um Profit na conta do inscrito. csgol.net cupom sonho com 40% de bônus do seu depósito. E o vencedor de 100 dólares no csgol.net é o... Marinha Skulls. No Marinha não precisa nem fazer Varclay. Ele sempre tá aí na live. Sempre. E há muito tempo, tá? E é a conta do grito, hein? E é a conta do grito, hein? Tá lá. O que que eu vou começar tentando pegar aqui? Hã? Porra, pelo amor de Deus, né? Aqui tava fácil demais. Porra, aqui tava muito fácil, mané. Aqui tava muito fácil esse Profit aqui. Ué. Não. Ué. Aí tá fácil demais, velho. Aí tá fácil demais, velho. Aê. Finalmente, né, velho. Malpizinha a Teres naquele jeitão aqui, ó. Pode ser essa daqui mesmo. Pode, pode ser essa daqui mesmo. Tei. 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 Tá lá. Agora não é que é o que? É um Bananover. Tei. Tei. Tá lá. 5-7 Monkey Business, Alpi Ateres, R8 Banana Cannon, Sticker da Banana, Luva e Faca. Isso é cupom SONHO no CSGONETE, que te dá 40. 40, isso mesmo, 40% de bônus no seu depósito. Duas caixas coverage. Nossa. Tá bom, tá bom. Pô, vou pegar esse M4 pra ele e vou devolver essa CZ e vou abrir mais uma. Legal, essa Galil é da hora. Tá lá, tá lá. A gente podia ter feito um Profit melhor? Podia, velho. Só que eu preferi abrir a Covert. Parabéns, irmão. Mais um Profitezinho bem naio. Depois desse sorteio, ainda vão faltar mais 3 sorteios de 100 dólares pro chat. Então, considerando esse, ainda faltam 4. Aí depois vê esse 3. Tá aí. Nem fudendo. Por que ele tem duas vezes mais chances? Porque ele é subscriber. Vamos lá, classe. 140 dólares. Vem aqui, ó. Começa aqui. Ah, não. Começa nas caixinhas grátis. Caixinhas gratuitas. Tei. 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 Opa. 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 E opa. Vamos lá. Agora a gente vai montar o Dream Kit pra ele. Tei. 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 Ah. Pô, muito fácil. Pô, muito fácil. Na moral mesmo. Na moral mesmo. Muito fácil, velho. Tei. 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 Aí. Agora nós vai. Alpe a Teres. Tei. Boa. Tei. 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 Boa. Agora, sticker da banana. Tei. 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 Ah, não. Aí tem que pegar uma luva aqui então, né? Very nice e easy. Uma K. Asimov. Ei. Ih. Agora sim. Agora nós vem aqui, ó. Banana. Ei. Aí. Porra. Pronto, clã. Peguei tudo que eu queria pegar pra ele mesmo. Ah, acabaram com os Bananolver, velho. Calma lá. Calma lá. Vou pegar o agente mulique aqui pra tu. Pô, acabaram com os Bananolver, velho. Ei. 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 Ah. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Ei. Ei. Ih, mané. Tá. Tá bom, né? Acho que deu bom. Vamos aceitar aqui a Alpeateres pra ele. Ó, chegou a Casona também. Veio bem desgastada. Parabéns, irmão. Então já são cinco depósitos, cinco profites. É isso? Sgol.net com bom sorte. Esqueça tudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri